Música Oi Alixugas, tudo bom meus amores? Então gente, nesse vídeo aqui ele vai ser do lixo ao luxo Que não ficou tão legal assim Mas eu fiz uma coisa bem simples mesmo Porque vai ser pra mim sair pro final de semana Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo Agora fiquem eu me arrumando Então gente, eu já tô aqui bem mais próxima de vocês Porque eu vou fazer a maquiagem E o primeiro passo que eu sempre faço É aplicar o protetor solar Que eu vou estar utilizando isso aqui da Natura Música Então gente, depois de ter aplicado o protetor solar Agora eu já vou passar para o pó Meu pó acabou Mas eu tenho essa paleta aqui da Jasmine Que tem um pó aqui que também tá acabando Mas ele dá pra utilizar Que eu sempre utilizo ele Depois de ter aplicado o pó Agora eu já vou passar para a maquiagem Mas antes disso eu vou pentear minha sobrancelha Com esse rímel aqui Mas ele não tem nada, gente Música Então, agora a gente vai partir para os olhos Na área dos olhos eu vou fazer uma coisa bem simples Bem básica mesmo Só um negócio perolado mesmo Vou estar utilizando essa cor aqui Que é o perolado Que olha como é que é Música Agora eu vou partir para o delinhador Eu tenho esse líquido Só que eu não vou estar utilizando líquido Eu vou estar utilizando esse mini delinhador aqui da Avon também Eu acho mais prático ele Então eu vou estar utilizando ele Música Agora eu vou abusar na máscara de cílios Eu vou estar utilizando esse daqui da Avon Da Big Illusion Música Então gente, depois de ter aplicado a máscara de cílios Borrou aqui em cima Mas não tem problema Você pode pegar um contonete E seu demaquilante E colocar no contonete Um pouco só Também não exagere E vai limpando Que vai sair a sujeirinha todinha Agora eu já vou partir Para o blush E o blush Eu vou estar utilizando Dessa paleta aqui também Que ele também é muito bom Que é esse daqui Que eu vou estar utilizando Música Agora a gente já vai partir Para o batom Porque já fizemos toda a make Agora a gente já vai para o prazo do cabelo Que o cabelo eu não vou fazer nada assim demais Eu só vou prender Fazer um coque nele mais arrumadinho Esse daqui tá um pouco ruim Eu vou molhar um pouco o meu cabelo Vou fazer um coque Vou colocar brinco E pronto Então já molhei meu cabelo aqui Eu vou prendê-lo com um elástico Vou adicionar agora um brinco E gente Agora eu vou colocar meus brincos Eu vou utilizar esses brinquinhos aqui Que eles são meio bonitinhos Eles tem pedrinhas dentro E ele também não é muito chamativo assim Música E gente Eu me arrumei assim mesmo Bem simples mesmo Eu só fiz esse coque Essa maquiagem bem simples E coloquei esse brinco E não ficou like essas coisas Mas ficou bem melhor do que antes Espero que vocês tenham gostado Então meus amores O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem se eu gostei Porque de chuca de chuca Dá like antes do vídeo Se você não deu antes do vídeo Não tem problema, amor Você pode dar agora Se inscrever aqui no meu canal Para fazer parte dessa família De chuca de chuca maravilhosos Que eu amo tanto Compartilhar com outros chuca E outros chuca Para fazer parte dessa família Ok? Então beleza Tchau, tchau Beijocas Fiquem com Deus E até a próxima Música Música